Quem lembra do Monezzi? Quase dois anos atrás, eu postei um vídeo aqui no canal contando a história desse garoto que na época tinha apenas 14 anos e já tinha contrato com o Anatus Vincere. No mundo já se falava muito sobre o Monezzi na época, porém no Brasil as pessoas não o conheciam tão bem. Então eu fiz um vídeo contando tudo, quase tudo sobre ele no CSGO. O vídeo bombou, hoje ele tem mais de 560 mil visualizações. Bombou tanto que na época, e até hoje, o Monezzi me segue no Twitter. Era isso? Que bosta! Ele é muito novo, era na época, continua sendo, e muito bom, muito bom mesmo. Se alguém perguntar qual jogador tem potencial de chegar no mesmo nível do Simpo, no mesmo nível individual, a resposta é óbvia e única, talvez. Monezzi. Monezzi, Monezzi, Mionezzi, chame como quiser. O importante é que o ano passado ele completou 16 anos e aí já poderia jogar profissionalmente. O problema é que a Navi, o time que ele tinha contrato, estava muito bem fechadinho. Simpo, Eletronic, Bumbla, Perfecto e Beach ganharam tudo, incluindo o Major. E não tinha como encaixar o Monezzi. O que a Navi fez? Sei lá, porra! O vendeu para a G2. Entendeu saber por quanto? 600 mil dólares. O que equivale aí a mais de 3 milhões e 200 mil reais. Caraca! Pelo menos até agora, o Monezzi é o jogador de CSGOL mais caro da história. Ele foi para a G2 e já tem o Nico. Nico que é muito bom. O G2 chegou na final do último Major, perdeu para a Navi. E agora tem um super time com Nico, Hunter, Jax, Alexib, que é um outro cara que foi contratado muito esquilado. E o Monezzi, com 16 anos, o cara está já em um dos melhores times do mundo, jogando no Tyrum. E ontem ele estreou profissionalmente. 3 partidinhas e eu vou falar. O cara arregaçou, mano. Sério, o cara arregaçou. Assim como se quente. CSGOL.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGOL. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa. O Malto Medusa, como eles estão no Fallen, avaliada em mais ou menos 8 mil reais. O Macaco 47 Vulcan da The Last Dance, avaliado em 1,500 reais. Mais 2 Butterflies, cada uma valendo em média 6 mil reais. 4 skins, para 4 pessoas diferentes. CSGOL.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337. Guys, hoje o vídeo é sobre o Onese e eu bato no peito, eu gosto muito de fazer vídeo sobre esse cara. Por eu ter, pô, apresentado ele para o Brasil com aquele meu vídeo de dois anos atrás. E o cara tem muito potencial. Mano, vocês conseguem entender o que é um moleque ter 16 anos? E com 16 anos, estar já em uma das melhores equipes de CSGO do mundo, estrear já no Tayrun, do lado de estrelas, porque o Nipo é uma estrela, não tem como. Hoje eu vou mostrar como foi essa estreia, ele fez uns highlights que, mano, sério. Ele jogou três partidas, uma contra a Complexity e dois mapas contra a Nipo, que agora é o ex-time do Device. Eu vou mostrar aqui para vocês as estatísticas da partida. Primeira partida foi uma Nuk, né, contra a Complexity. A G2 morreu de 16 a 12 e o Monese ficou 19 barra 16. Matou 19 e morreu 16 vezes. Contra a Nipo, primeira partida foi na Inferno, arregaço 16 a 6 para a G2. O Monese ficou 18 barra 9. E uma segunda partida contra a Nipo, eles ganharam no Overtime, 22 a 19. Monese, 26 barra 25. E aí é aquilo, a gente sabe que Kill, pô, quando um cara se destaca muito individualmente, ele desequilibra. Isso é óbvio, isso influencia. Mas, em uma partida competitiva, muitas vezes Kill não é tão importante, porque a gente não sabe a função de cada jogador. Às vezes uma função sai desfavorecida na hora de mostrar ali o rating. O importante é que cada um faz a sua função direitinho. E, mano, lembra que eu falei que ele tem 16 anos, tá aí um dos maiores times do mundo, né? Estreando já no Taerun. Já é uma pressão, tem outra pressão. O cara é o AWP da equipe. O cara tem uma das funções mais importantes, impactantes aí. Eu não vou estar mostrando os melhores momentos dessas três partidas, eu vou estar mostrando aqui algumas jogadas do Monese, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas tem cada jogada aqui, mano. Nossa, velho. O Valencia transmitiu essas partidas ontem. E, né, obviamente, ele, o Michel e o Apoca já deram um favor de zicar o mano. Cambada de enjuado. Vou mostrar um clipe aqui que é engraçado, porque os caras zicomanazam pra caramba, mas vocês conseguem ter noção de como ele é agidoso. Ele é muito ligeiro. Parece que a AWP dele... Mano, parece que ele joga de AWP com a sensibilidade mais alta possível, mas não. O bichão é ligeiro mesmo. Alex de Afinlandês, ele bota todo mundo pra parar. Meu pai. E o técnico é francês também. Tá maluco. Será que o ensino russo é de alta qualidade? Vocês já foram pra uma escola russa? Ó, uma movimentação. Pegando a info. Gravou montanha. Cara, eu vou te falar que eu não sei se ele fala inglês. Eu sei que é o primeiro jogo contra uma complexe, mas esse moleque, cara... Ele é bom, né, mano? Foi só falar. Foi só falar. Não, ô... Ele é rápido. Olha, olha. Olha, olha. Meu pai amado. Não que eu seria torcedor do Monez e da G2, mas calma a boca, goleza. Cala a sua boca, por favor. Cala a boca. Brincadeira, rapaziada, mas deu pra ver aqui que, pô, mesmo morrendo, ele é muito ligeiro, ele é muito rápido. Infelizmente não acertou o tiro e o Feng, mano, jogou muito, mas o bicho é forte, mano. O bicho é forte. Isso foi na NUC, primeiro mapa. 16 anos, G2, é louco. Ainda nessa partida ele fez um em 3K de AK-47. Comecei a andar a partida ainda. Olha o replay, olha o replay. Aí, ó. Pegou o CT saindo da base, o Júnior, o cara é cara da pura. Preferezinho no mano, pixel por pixel. É só HS, mano. É só HS. E aí vocês vão falar, o eco é sueco. Mano, os caras poderiam estar de Glock. Os caras poderiam estar de Glock sem colete. Por que vocês não fariam isso? Aqui, ó. Mais uma play do Monese, de Alpzinha agora. Além da sua função. E o bichão tocou umas skins que, mano... É Dragon Lore, é... Pô, é Max Red essa luva? É Max Red. É Noma de Plujain, mano. Deixa eu ter que checar aqui, véi. É eles daqui? É ele mesmo, ó. Meu pai. O cara simplesmente é Noma de top 1 de Alfa. Essa skin aqui vale uns 15, 15, 16, 20 mil dólares. É cara, é muito cara. Tem uma... É Max Red? Deixa eu ver a mão direita. Não é Max Red. Enfim, tem um aluguel aqui de uns 1.200, 1.500 dólares. Dragon Lore Factory New. Tá cheio de skins o garoto. E 2 kills também. Mapa da Inferno contra a Nip. Aqui, talvez a jogada mais bonita do Monese nessa estreia. De Scout, cara. Olha a velocidade e o reflexo desse, mano. Ele é muito forte, cara. O que é que é isso? É muito gênero. É muito gênero. Novinho, 16 anos, tá ligado? Tudo fresco. Só que, mano... Erro o primeiro tiro. Ok. Não tem problema. Corajoso, porque não tem medo de ir cá. E ainda bem que repicou, porque... E, mano, é importante esse tipo de coisa, porque... Eu repito, 16 anos estreando no Tairun, você já começa bem, é ótimo. E, tipo, ele começou muito bem, porque a primeira partida que foi a... Na... NUK. Vocês podem ver aqui que quando eu tava no oitavo round, ele já era o top frag da partida. Né? Isso, a primeira partida profissional. Eu tava 12 barra 3. Vai perder esse round, eu não tive o que fazer. Mas é importante isso. E, tipo assim, isso que tamo assistindo aqui, rapaziada... É a primeira partida do Monese com o profissional na história. E o que isso pode... Ave Maria, cheia de graça, o senhor como... Ser foda daqui uns dois anos, porque, mano, esse cara tem muito potencial. Ser o melhor do mundo, de ganhar, pô, vários, vários campeonatos. Olha aí, ó. Será que ganha em round? É, não ganhou, mas... 3x1, enfim. Mas ele tava desequilibrando, cara. Ele tava fazendo a diferença, mano. Junto com o Niko, mano. Isso é louco. O que eu tinha que fazer, mano? Ó, 6x5. Monese 3 barra 6u. Vai tentar entrar ali o Niko? É, o Niko é muito bom também. Puta que... Mano, inacreditável. Niko desequilibra, Niko desequilibra. Olha aí, a G2 tá de... De eco. Hum, Junior. Hum, dá pra brincar com o garoto não, mano. Ele tem tudo, ele é completo. Nossa. Pode até fazer smoke. Pode até fazer smoke. Oh, meu Deus. Será que dá pra reverter esse round? Ah, difícil. Vai agressivo. In the lobby. 4x2. Caiu o duto. Ah, que time. Ele viu o cara descendo, eu acho. Olha, ele é muito rápido, velho. Ele é muito ligeiro, mano. Ele é muito ligeiro, mano. Ele é muito ligeiro. Tá bom, tá bom. Vamos ver o pistol. Apresentei a pistola. Matou na USP. Não errou. Olha o Jax. Pô, e esse time deve... Só tem crush também. Puta que pariu. Ó, não tem um cara feio. Puta que pariu. Mais feio, né? Achou um 3-3-7. O resto é tudo crush. Compensação, o time da Complexity. Meu Deus. Só tem Polex, Paulinho e Caps. Aí o Nico, uma das melhores milhas do CSGO. Por que abre no mano? Eu não abriria no Nico jamais. Bonete de scout. Será que eu vou logo hoje? Agora é de 70. Kill de graça pro Nico. E o Nico gosta de gastar pouca bala, né? Aí abrindo um por um também, ele acabece. Aí ele acabece. Muito obrigado. Out ainda. Toma. De um erra uma, mano. Meu pai. Valeu. Mas é muito ligeirinho. É muito ligeirinho. Será que o Hunter faz a boa? Lampo de out. Tá aí o verdadeiro teste. O que não ia dar? Voltou. É, não teve o que fazer, não. Mas o Nico tá ali pra resolver. Segurando fora. Vai avançar, mano. Tá limpando fora. Tem três caras ali, mano. Ó, levou um. O cara na base. E o mano avançando de alvo. Ia repicar. O Molotovato. O cara lua ali o lado esquerdo. Pra abrir atrás da Molotov. E o que não tava favorável, recuou. Ah, é aquele round? Ah, esse é aquele round lá. Que o Valdez recuou. E o Valdez recuou. Vamos ver o que ele tem. Isso é o que o Valdez recuou. Inacreditando. Inacreditando. Ele só parece... Eu acho que ele é ridículo. Ah, Valdez. Era só ficar quietinho. Oh, não. O Tico foi agora. O Krim vai encontrar o Monacy. E agora é 2-1-2. Como Alexi quer jogar esses lugares? O Alexi quer jogar esses lugares? Rapaziada, rapaziada. Os caras na época... No auge lá da Ancy. O que esse cara jogava, mano. É muito forte, mano. É muito forte. O Alexi ferrou. Será que o Alexi ganha? Ah, Alexi! É. E que plantezinho vagabundo, hein? Conseguiu plantar. Fiz uma chance aí de match point pra G2. O Monacy tava 19 barra 3. Acho que não ia fazer mais nenhuma kill, né? Porque ele terminou 19 e 16. E tem mais uns rounds aí. Complex foi chegando, mano. Complex foi chegando. O Monacy deu uma apagada até o final. Quem desequilibrou nessa partida foi o Nico, né, mano? 28 kills até então. Esse eu acho que é o último round. Nico, olho de águia. É muita noção. O que que é isso? É muita noção. Então teve a gol dele e o Junior não ganhou o round nem a pau. Aí é osso. Nico, desequilibra. Rapaziada, pra que não tá o que eu tô falando, mano? Nico, junto com o Monacy. Que desgraça. Misericórdia. Sou homem, puta. Nossa, vai dar bom demais. Eu tô empolgadaço. Monacy, sempre falei sobre você. Sempre te apoiei. Espero que quando você ganhar um Major, lembre de mim. No próximo Major eu te empresto as minhas skins. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que que vocês acham dele. O que que vocês esperam dele nos próximos anos aí, né, de cenário profissional. O cara é muito monstro, mano. Agora é só dar tempo ao tempo. Também não pode cobrar tanto, porque ele é um humano. Ele é um jogador. Ele vai errar. Ele vai perder, como todo mundo. Mas tem muito potencial. Tem muito potencial. E acho que vai valer o investimento aí da G2. Safe. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui no canal. No canal 1337 todos os dias, dois ou mais vídeos novos, né. Às vezes eu tô postando um cortezinho aí meia-noite. Então se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreva. Ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para de perder um vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Então próximo vídeo no canal 1337. Fá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma